fala galera do canal do integral bem-vindo à nossa casa salve rapaziada integral tv bem-vindos à nossa casa e é o seguinte hoje a gente vai fazer um vídeo bem interessante para vocês porque a gente vai mostrar quais as principais diferenças do brasil para estados unidos a gente vai começar nada mais nada menos que na cozinha com as comidas onde a gente passa mais tempo na nossa vida então a gente separou aqui pra vocês alguns alimentos que a gente consome aqui nos estados unidos e que dificilmente encontra aí no brasil e isso é bom pra nós aqui porque são alimentos que facilitam bastante nossa dieta são alimentos diferentes dos alimentos que a gente come no brasil isso faz com que a gente não joie tanto de comer a mesma coisa porque tem variedades gente ter que é uma carne magra ela é bem saborosa eu demorei pra me adaptar porque ela é bem diferente das carnes que a gente comia no brasil mas hoje eu nem imagino a minha dieta sem turkey então primeira coisa turkey a primeira vez que a gente veio para os estados unidos que eu comecei eu estava em preparação e a primeira vez não no começo desse ano eu comia turkey todo dia ela não aguento mais comer turkey pelo amor de deus para de comprar turkey e agora ela ama turkey porque é uma carne boa vai sim a gente se dá isso aí é uma facilidade muito boa porque é o arroz que você consegue fazer em cinco minutos é arroz que o tiozão gosta bastante também ele sempre que vem pra cá come e compra desse arroz porém não consegue nem fazer esse arroz mas galera isso é essa é uma praticidade muito boa que a gente tem aqui então cinco minutinhos a gente consegue fazer o arroz porém eu não consigo comer ele por muito tempo porque você acaba enjoando dele não acho que esse não é o problema qual que é o problema ele é um arroz que você tem que comer na hora na hora exato na hora porque se ele esfriar e você não tiver dois minutos que ele esfria e você não tiver comida ele vira uma pedra então acho que esse é um dos problemas esse arroz mas a praticidade vale a pena então sempre tem aqui em casa a gente sempre compra ele ele é um iogurte que não tem açúcar não tem gordura e tem 15 gramas de proteína e não tem praticamente nada só proteína exatamente mas também não é o melhor melhor sabor né vai vamos vamos combinar alguma coisa aí não é o melhor não ele não se compara um iogurte mais gordo óbvio né tudo que tem menos gordura acaba não sendo tão saboroso mas ele entra muito bem na dieta talvez não na finalização mas profeta em em off-season aí pra mim que acabei de entrar no pré-conta achei não não estou na finalização ainda cá mas eu vou dar uma dica para vocês se você for vir aqui para os estados unidos traga o seu nitro hard de chocolate com um passe de amendoim coloco não traga o seu 80% de cookies and cream que é bem melhor não traga o nitro hard bom vamos lá outra coisa que tem aqui que eu amo é isso aqui panqueca eu já vou amendo logo cobertura que é a combinação perfeita galera vocês vem aí acompanha sempre que a gente vem pra cá a gente vai nos restaurantes principalmente no i hope e gosta muito de comer panqueca então isso aqui é muito prático porque você tem a mistura da panqueca aqui e aí você só mistura com água né ou pode misturar com leite também não sei depende da sua dieta e cinco minutinhos você faz ela e consegue comer uma refeição muito saborosa e principalmente pra mim agora no off-season bem calórica sim e pra mim no caso que não posso comer nada muito calórico de repente em algum dia eu consigo colocar como substituição em alguma refeição que eu tenho um pouco mais de carboidrato então dá pra colocar aí de vez em dia de carboidrato alto por exemplo e essa cobertura aqui é sugar free de caramelo e também é muito saborosa esse é o segredo da dieta do Cris Aceita galera esses muffins aqui é muito fácil de encontrar então vou botar um bico aqui pra vocês e vou dar uma mordida humm isso é pra provocar né é maldade deixa ele em pré conta acho que isso aí vai ter troco no Brasil eu já achei algumas vezes mas não achei nada que se compara a esse com facilidade com qualquer lugar que você vai farmácia você acha é muffin mercado acha muffin pôr de gasolina acha é muffin só tem um problema às vezes ele vem ruído não e não vem ruim ele vem inteiro agora quando eu deixo em cima da geladeira eu encontro ele ruído esse aqui gente é muito legal é leite de amêndoas vou ler a parte nutricional aqui pra vocês vamos lá gordura saturada zero em 240 ml só tem 30 calorias carboidrato 1 grama ou seja o sabor dele é incrível e é uma ótima substituição para o leite normal é muito gostoso e às vezes pensa que por ser nuts né é que tem muita gordura gordura mas não tem a gordura total dele em 240 ml é só 2.5 mas a gordura né que geralmente a gente evita que é saturada tem zero então ótima opção é gostoso para fazer no mingau também em vez de você colocar água você pode colocar ele fica bem gostoso e o mais louco aqui nos Estados Unidos mano é que eu nunca vi tanto tipo de leite na minha vida tem coisa lá que eu nem sabia que dá para extrair leite é tipo de água diferente não água tem vários não mas o leite é muito engraçado porque tem vários tipos eu gosto desse isso é bom gente aqui é muito comum eles venderem esse queijo como se já fosse enralado né aí você escolhe o seu tipo de queijo favorito esse aqui no caso é um blend então ele tem cheddar tem queijadinha é tem queijos diferentes e aí às vezes eu coloco um pouquinho no meu omelete né coloca um pouquinho só na batata um bocão ele coloca na batata dele para assar aí fica aquela casquinha só para mim matar mesmo aí aí ele me dá direito de comer uma só mesmo então galera e outra combinação muito legal para colocar no omelete ou de repente quando o rafa tenta fazer um hambúrguer caseiro aqui em casa é esse baconzinho bem pequenininho que ele já vem pronto para comer até na salada foi gostoso né para dar uma incrementada e eu ainda não achei no brasil então se tiver vocês comentem aí mas eu só vi por aqui vamos lá algo bem legal que eu vou mostrar para vocês agora e lá gente vocês sabem que tilapia no Brasil é bem caro um quilo de tilapia em são paulo por exemplo eu pagava 38 reais tá aqui a gente tem esse pé de tilapia ele vem separado um por um ó pode ver aqui olha separado um por um bem soltinho então você pode deixar ele congelado que eu sei que eu sei tirar na hora já colocar direto na frigideira você pode congelar só a sua porção exato por apenas 11 dólares tá então a gente mesmo a gente convertendo ainda sai barata dois quilos de tilapia por 40 reais de um quilo que a gente pagaria no brasil só que imagina que não converte imagina você pagando 10 reais 12 reais no máximo em dois quilos de tilapia no Brasil é uma grande diferença porque a tilapia é uma proteína de alta qualidade na verdade principalmente para a gente fazer o pé contas né ela tem pouca gordura então isso é um grande diferencial que a gente tem aqui eu gosto bastante na verdade ela tem dois gramas de gordura ou seja quase nada principalmente se você comparar com salmão que também é um peixe ou até mesmo com uma carne vermelha até a mais magra não é tão magra assim então ótima opção para mim outra coisa interessante a gente explicar para o pessoal porque não deve converter é o seguinte pessoal aí no Brasil imagina que o salário mínimo seja sei lá vou arredondar mil reais aqui eles também vão ganhar um salário mínimo mais ou menos eles recebem por hora mas vamos colocar aproximado que seja mil dólares ou seja um trabalhador vai ganhar como trabalhador daí só que não vai receber na moeda do seu país e outro também a questão é com mil reais no Brasil você vai no mercado você compra pouca coisa aqui você compra muita então é por isso que dizem que o dinheiro dos Estados Unidos é mais valorizado do Brasil explicando de uma forma bem simples é mais ou menos assim para todo mundo conseguir entender porque com mil dólares eu consigo comprar uma televisão por exemplo de 50 polegadas ainda vai me sobrar muito dinheiro porque com 300 dólares você compra uma televisão entende às vezes eu vi aqui esse Jesus um outdoor que falava quatrocentos e poucos dólares por mês numa mercedes daquelas top zerada zerada exatamente ou seja pelo que a gente vem vem acompanhando aqui eu acho que o mais caro que a gente pode reparar é a moradia para você alugar uma casa nos Estados Unidos não é barato então principalmente no caso para nós que recebemos em real acaba ficando puxado mas se você não converter também dá mais ou menos como é no Brasil em torno de dois mil dólares para quem paga uns dois mil reais às vezes você encontra um pouco mais barato os mil e seiscentos para quem paga uns mil e seiscentos reais aí a questão é que no geral para roupas principalmente marcas o Brasil tem muita taxa então por exemplo para você comprar um tênis de última geração você vai pagar mil reais aqui um tênis de última geração é duzentos dólares ou seja para quem ganha mil dólares para quem ganha mil reais o seu salário todo você compraria só um tênis aqui para quem ganha mil dólares com duzentos dólares você compraria um tênis ainda teria mais oitocentos de dois mil dólares para usufruir bom deu para entender aí mais ou menos ou você pode comprar cinco tênis eu gosto de comprar bom bom isso aqui é coisa sua mas é muito legal olha galera galera esse daqui é um temperinho para pipoca então ele é bem tranquilo ó ele tem duas calorias e nada de gordura e eu adoro a pipoca para quem não sabe pipoca é um carboidrato bom e rica em fibras então tranquilamente você consegue substituir o arroz aí por exemplo então fica uma boa opção e fica muito gostoso é bom porque ele é um tempero que pega na pipoca e eu uso também ele para colocar no hambúrguer fica muito bom também às vezes eu tô lembrando que a gente comprou um com caramelo aqui nossa mas eu enjoei tanto de caramelo depois que o rafael fez eu comer aquela bolacha com de arroz com caramelo eu comi tanto que sei eu não consigo nem sentir o cheiro e também esse aqui é o de cheddar e muito bom e também fiz uma uma leve cagadinha na semana passada lembra nossa queria colocar esse de queijo botou de caramelo na batata a não ficou muito bom mas a gente já foi lá deixa eu mostrar isso aqui que é bem legal também galera eu não tô utilizando no momento mas eu comprei para mostrar para vocês esse aqui é uma batata doce tá batata doce americana aquela laranjinha que vocês vêm aí que eu também via sempre né via todo mundo comendo falando nossa essa batata é maravilhosa é uma batata pronta para você colocar no micro-ondas pronta para micro-ondas ou seja você coloca no micro-ondas cinco minutinhos ela está pronta para você comer e esse plástico aqui diz aqui que não tem toxinas então você consegue fazer a sua batata muito rapidamente e com uma facilidade incrível isso é muito bom vai ser muito bom principalmente você quer que você quer ele não fala não é batata fala é meu é meu bifinho senta aí da batinha ai meu dia então vai lá passar caminha então isso é uma facilidade muito boa que provavelmente a gente vai usar bastante e vou usar bastante no meu pré conto já falou pessoal que essa batata é mais úmida então ela é uma batata mais molhadinha assim então se você deixa passar às vezes um pouquinho a gente nunca conseguiu acertar o próximo é esse queijo ele já vem embalado individualmente esse daqui o rafael comprou errado tá por assim a preguiça de ler não é eu de vários homens isso daí beleza mas eu tava tava no meio do que era o certo aí você me distraiu com alguma coisa provavelmente porque tem um outro que eu queria mostrar pra vocês que ele não tem quase nada de gordura né é zero gordura e tem baixíssima calorias e é um ótimo queijo é exatamente é muito gostoso eu queria mostrar pra vocês então é como esse daqui mas não é isso aqui é muito legal de mostrar pra vocês galera isso aqui é uma cartela com 60 óbvios em alguns abertos aqui não vão car em car em car em car em car em car em você tem aquele amor de deus de falar car em bom vamos lá vamos vamos focar lá melhor galera não passa vergonha aqui na frente dos amigos é uma caixa com 60 óbvios tá que você pode comprar numa march por apenas três dólares e 50 no máximo 4 dólares ou seja muito barato é muito barato porque uma cartela no brasil com 30 óbvios a gente pagaria de 15 reais em são paulo não acho que o que eu vou falar porque eu comprei isso aqui é um bom propaganda aí 60 óbvios por três dólares vou vender óbvios se nada der certo não vem de ao boa isso é muito bom muito barato eu acho que eu vou deixar aqui porque eu queria saber que você achou que vai passar a vida comendo cenoura não é pra você carbo baixo como você comprou isso daqui pra mim que você queria não vou falar porque que eu comprei isso aqui eu nem acredito que eu vou falar isso que um dia falarei isso na minha vida mas eu vi o roche fazendo um frango você acredita que eu vi o roche cozinhando e aí no frango dele tinha cenoura e aí eu comprei a cenoura para fazer o frango só que eu acabei não fazendo frango e a cenoura tá então pode comer cenoura você gosta você não era você que comia cenoura lá em casa velho você pegava com isso nossa finalização eu tava desesperada de fome três meses três meses daqui a pouco você vai ver esse saco de cenoura eu falei acho que ele tá querendo me mandar um recado né bom galera e por último é isso aqui é bem legal também ele é frango tá é um frango mesmo moído e já vem pronto assim no mercado aí aí no brasil acho que até tem frango moído porém não é eu nunca achei um tão limpo como esse aqui esse aqui é tem oito por cento de gordura só então você vê que realmente ele é o peito do frango isso é muito bom porque a gente facilita para fazer o hamburguinho às vezes quer fazer um hambúrguer caseiro em casa facilita e a gente precisa comer comida de qualidade né então isso aqui você sabe mas agora eu tô curiosa aqui que eu ouvi você falando que esse aí é o último e esse aqui que você tinha escondido ah não o último alimento que eu amo aqui nos estados unidos e que eu vou fazer inveja para o giga é isso aqui ó giga morreu de inveja meus amigos isso aqui é muito bom é muito sério eu não achei no brasil por isso que velho eu quis mostrar pra vocês porque realmente é algo muito bom que eu gosto de comer no off-season então vou aproveitar bastante para comer uma dessa aqui por dia nesse off-season junto com o meu leitinho aqui de amêndoas eu queria colocar isso aqui na minha casa mas eu não tive a ideia antes de reformar isso aqui é muito bom né vai muito toda a casa dos estados unidos vem com esse triturador de alimentos então mano que é quebra um galho você acaba de comer sobra de comida você joga que a liga tchau some não precisa colocar isso aqui na verdade uma dificuldade imensa em tirar o resto de comida e descartar toda vez ele botava com arroz com tudo dentro da pia entupia a pia de casa direto então aqui todas as casas já tem o triturador e quebra muito bom acho que é isso que a gente tinha para mostrar aqui na cozinha sim sobre alimentos agora a gente vai para a maior mudança que a gente viu aqui nos estados unidos para o que é mais diferente daí do brasil e o que realmente fez a gente vir para cá passar essa temporada então vamos lá que a gente vai mostrar pra vocês o que vamos lá galera chegamos finalmente então na segunda grande diferença aqui dos estados unidos para o brasil e uma das diferenças que fez a gente realmente vir para cá que a academia é cá sim academia aqui como a gente falou é muito diferente a biomecânica incrível ea gente vai mostrar pra vocês agora quais são os principais aparelhos que fizeram a gente considerar que aqui realmente é diferente do brasil e que tiveram que estão tendo grandes efetividades no nosso treino né vamos fazer o seguinte vou mostrar os que eu preferir é que eu acho melhor para mim e você mostra que você gostou mais deixou como deixou um pouquinho galera uma grande diferença para mim aqui na academia flex foi os aparelhos de costas né ele desenvolveu bastante aparelho de costas que são realmente efetivos e que a gente não tem acesso no brasil então por isso está sendo uma grande diferença para mim aqui e um dos aparelhos que eu mais gosto é esse aqui ó e essa é uma remada que você consegue fazer ela em diferentes ângulos pega aqui pega aqui ó e várias pegadas onde você consegue ativar várias porções da parte das costas e uma outra máquina também que eu gosto muito é essa daqui ó e aqui também é uma remada cavalinho que a gente chama aí no brasil porém é uma biomecânica bem diferente e muito boa e ele fala que essa daqui uma das máquinas mais pesadas e realmente uma das máquinas mais pesadas que tem aqui na academia e uma outra máquina que é muito diferente que eu gosto bastante essa daqui essa é uma remada com apoio que faz você isolar totalmente a dorsal e a gente vem utilizando bastante essa máquina eu tô gostando bastante do resultado que tá tendo na minha dorsal e repara que ela tem três espaços para colocar peso eu acho que é para vocês morrerem mesmo né é pra ir no limite de peso máximo a gente consegue colocar um um inteiro que dá quatro mais dois aqui em cima foi o limite que a gente já fez até hoje os aparelhos de perna também são muito bons qual que você mais gostou de perna cá eu amei o pêndulo gente esse aparelho é incrível eu acredito que até tenha alguma academia do brasil mas eu ainda não tinha encontrado ele é um aparelho bem pesado então com duas anilhas de 20 né rafa três você já tá morrendo e é um aparelho que ativa todas as partes dos membros inferiores perna, glúte posterior então é ótimo esse leg fala aí rafa esse aqui é muito bom ele é um leg que você consegue fazer unilateral então ele tem duas pranchas individuais que você destrava ele e aí você faz uma perna de cada vez ou você trava e faz as duas, é top, muito top tem um detalhe nesse leg aqui que é quando você faz ele você pode travar aqui ó e fazer as duas pernas juntos e quando você trava essa plataforma fica mais pesada do que aquele leg ali ó que tá do lado então é bem difícil você viu que ele diz né outra aparelho de perna top é a extensora com cinto sim essa daqui ó essa extensora aqui é muito boa foi desenvolvida também pelo flex é uma extensora, monta aí pra galera ver vou mostrar você senta nela aqui não necessariamente você precisa fazer dessa maneira mas essa maneira que o flex passou pra gente você coloca o cinto pra dar mais estabilidade no seu quadril e você faz ela desencostada e bem devagarzinho então você fica com a sua coluna estabilizada e consegue ativar bastante a cabeça da perna né então eu amei esse extensor aqui e a primeira vez que o flex me passou eu quase morri eles falam que essa daqui é extensora da morte cabe se não me engano 10 ou 11 anilhas de cada lado e repara nessa parte aqui ó ele tem um elástico ou seja quando você termina de fazer o exercício que você tá embaixo termina de fazer exercício não faz execução até o final quando você tá embaixo ele te ajuda a não dar impacto no joelho por causa do elástico então é muito top né Rafa? qual mais? aquele lá é o meu preferido até deixei pra depois porque ele é o meu queridinho gente essa máquina pra fazer elevação de quadril é a melhor até existem algumas máquinas no Brasil pra elevação mas eu nunca encontrei nenhuma como essa essa daqui você entra e ela tem uma trava ou seja quando você trava ela fica toda estabilizada porque tem algumas máquinas aí no Brasil que você faz e de um lado sobe mais e do outro menos e aí você acaba criando alguma deficiência de um lado do seu corpo então muitas vezes a gente vê pessoas que tem a perna bem mais forte de um lado e tal claro que tem o fator genético mas um aparelho que não tem uma biomecânica correta também pode né como é que se fala acaba acaba prejudicando o desenvolvimento sim acaba tipo pode lesionar é difícil eu travei aqui entendeu mas vocês conseguiram entender não tem igual a essa no Brasil né eu nunca vi mas tem algumas alguns aparelhos de desenvolvimento igual a esse não dessa marca mas mas ela é muito boa porque ela é muito pesada é essa daqui é sensacional essa daqui é boa né cara era essa que eu tava falando era essa que você tava falando essa aqui é melhor cara esse aparelho aqui pra mim é um dos melhores aparelhos de ombro que tem você consegue fazer lateral consegue fazer frontal e é muito muito efetivo porque você realmente utiliza só o ombro porque é uma máquina que a biomecânica dela é perfeita você entra encaixa e consegue utilizar só ombro o que eu gostei bastante daqui também é que ele desenvolveu bastante máquina de supino supino articulado então aqui ó supino articulado reto supino articulado empinado e essa biomecânica que ele fez aqui que é interessante porque você consegue ativar totalmente o peito e tirar um pouco do ombro isso é muito bom pra finalizar aquele aparelho de glúteo que eu acho que nenhuma garota conseguiu fazer com mais do que seis tijolinhos eu fiz esses dias com seis e saí pingando é muito pesado esse aparelho mas é muito eficiente então ele faz o famoso glúteo quatro apoios mas só que na máquina é um excelente aparelho foi o último aparelho que chegou aqui e eu já tô amando inclusive pra descarregar ele foi suado eu acho que tá no vídeo anterior né tá no vídeo anterior bom acho que é isso né cara essa é uma grande diferença aqui também da academia não é só a estrutura mas sim o ambiente né quando a gente vem aqui quando a gente o nosso horário de treino é nosso então a gente fica aqui e consegue ficar totalmente focado pra treinar totalmente focado no nosso objetivo e isso faz bastante diferença é uma academia privada então a gente consegue fazer o que quiser aqui na academia focar 100% no treino não tem distração a gente fica totalmente focado a música é no tom que a gente escolher não tem nenhuma distração é foco total então eu acho que esse é um grande diferencial é como um ringue você entra e só quer lutar então aqui é o nosso ringue outra grande diferença que você ficou de mostrar é o carro é isso aí bom galera então vamos lá mostrar vamos acho que já deu pra conhecer bastante a academia agora vamos pro carro vamos lá então galera como vocês viram aí o mustangão é um carro que eu já vi muito nos filmes e sempre tive vontade de ter um carro desse e qual a grande diferença no brasil o mustang é um carro importado por isso ele sai muito caro provavelmente um carro desse aqui é de 200 mil pra mais aqui nos estados unidos é um carro nacional então a gente você tem muito mais fácil acesso a ele a gente acabou pagando nesse carro 17 mil dólares com taxa e tudo né então é um valor bem acessível então qualquer pessoa aqui pode ter um mustang coisa que aí no brasil é muito difícil bom galera outra diferença que eu quero mostrar aqui pra vocês é a cidade é bem diferente de são paulo onde a gente estava morando né são paulo é uma cidade que tem bastante prédio bastante casa bastante gente na rua e aqui é uma cidade onde tem muito verde tem poucas pessoas andando na rua é uma cidade que as coisas são um pouco mais distante né então todo mundo só usa carro aqui né porém é um lugar bem gostoso e vocês vão ver tem muito verde muita natureza bom galera acho que deu pra notar mais ou menos a diferença né daqui para as grandes cidades do brasil aqui é tudo bem verde tudo um pouco mais distante como vocês estão vendo no começo a gente estranhou porque não dá pra fazer as coisas a pé por exemplo mas é tudo bem bonito tudo né tudo muito diferente mas é muito aconchegante muita natureza muito verde é uma qualidade de vida excepcional e depois a gente mostra pra vocês outro dia em outro vídeo com mais calma toda a cidade que a gente está vivendo hoje né Rafa é isso aí galera então espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou curte, compartilha deixe seu comentário construtivo aí pra gente continuar fazendo cada vez mais vídeos pra vocês então é isso aí galera muito obrigado por acompanhar mais uma vez estamos juntos até o próximo